Desde criança eu sempre me sentia atraída por essa coisa de animal, quando eu era pequena eu falava assim, nossa, quando eu crescer eu quero ter uma chácara e pegar esses cachorros de rua tudo e colocar lá dentro. Então assim, já era um sonho que estava guardado lá dentro e aí em 2018 surgiu a oportunidade de ser voluntária, de poder começar a ajudar o abrigo e aí foi a melhor escolha que eu fiz. Como você está no abrigo desde 2018, eu estava lendo sobre o abrigo, né, e aí lá tem a informação de que a pessoa que criou o abrigo e tudo, ela infelizmente faleceu por conta de complicações durante o período da Covid e tal, e aí você assumiu parte dessa responsabilidade? Quantas pessoas estão assim, como voluntárias no abrigo hoje, para tocar, para continuar tocando o abrigo, já que ele é tão necessário? Depois daqui a pouco a gente vai falar quantos animais vocês estão cuidando hoje, por exemplo. Como é que é isso? Então, o abrigo ele já existia há mais de 25 anos, com a Lívia, né, que começou com a antiga dona, e aí a gente meio que só auxiliava ela em questões assim, de transporte, pegar animal para resgate, buscar doação, então era assim, de forma mais pontual, que a gente conseguia ajudar ela, né, no voluntariado. E aí em 2021, infelizmente, ela veio a óbito pela Covid, e a gente caiu meio que de paraquedas lá, né, porque ela que organizava tudo, era presidente, ela morava lá, inclusive, onde é o abrigo hoje. Então assim, a gente falou, e agora? O que que vamos fazer, né? Então a gente tem uma equipe hoje de diretoria, deve ter em torno de oito membros, fora os voluntários também, que ajudam em feiras de edução e tal, e outras coisas. Então a gente tem uma equipe hoje de oito pessoas, mais ou menos, que consegue tocar o abrigo, né, a gente tá na linha de frente hoje. O abrigo é pessoa jurídica. Pessoa jurídica, aham, CNPJ. É uma ONG. Isso. Graças a Deus, assim, a Lívia internou, na semana que ela internou, saiu o nosso CNPJ. Então com ela em vida, a gente ainda conseguiu, que era uma luta dela já há muito tempo, né? Ou seja, durante 20, mais de 20 anos ela tentou esse CNPJ? Tentou. E demorou tanto pra sair? Felizmente eles queriam, não reconheciam como abrigo, né, queria colocar como hotel, queria colocar como canil, a gente sempre que ia lá arrumava algum empecilho pra não liberar, e aí com muito custo, foi assim, a gente até falou que ela descansou em paz, porque era o sonho dela ter esse CNPJ, e na semana que ela internou a gente conseguiu a liberação, a organização certinha da ONG. Mesmo a fiscalização indo lá, vendo que aquilo era gratuito, vendo que aquilo é um abrigo realmente, vendo que aquilo tá cuidando de cachorros que foram abandonados, mesmo assim eles queriam colocar como se fosse um hotel, como se fosse um canil. Mesmo assim. Chubemas! Chubemas!